Olá pessoal, hoje vamos testar o Drive Sentry. Fiz a instalação prévia do software, esta é a versão 3.4.0.2. Foram mantidas as configurações padrão e como sempre nada foi alterado. O Drive Sentry é um software que utiliza a tecnologia nas nuvens. Ele é um antivírus, anti-malware, anti-spyware, baseada nesta tecnologia. Ele utiliza bastante a tecnologia Hips também. Ele está... Suas funções estão distribuídas em várias abas. Esta é a aba principal. Aba de acesso. Aba de escaneamento. Quarentena. De logs. De advisor. Para verificar as últimas ameaças detectadas no mundo inteiro, este mapa traça as últimas 10 detectadas através de usuários do Drive Sentry. Nesta aba de opções, pode-se fazer a sincronização. Eu já tenho as últimas assinaturas. Eu já fiz a sincronização prévia. Cabe aqui um alerta. A primeira sincronização, ela é muito demorada. Pode levar até uma hora. Esta é a aba de upgrade. Ele dispõe de uma versão paga por apenas 15 dólares. Você tem acesso ao Drive Sentry Security Suite. E esta é uma licença que não precisa ser renovada. A aba de ajuda e de desligamento do software. Bem, vamos verificar agora o consumo de recursos do computador. Em torno de 38 MB de memória RAM. É um consumo alto para um dispositivo único de segurança. Cabe aqui também lembrar que o Drive Sentry utiliza uma lista com mais de 4 milhões de assinaturas de vírus. Também tem uma lista branca com programas confiáveis e estatísticas de programas utilizados por usuários da comunidade Drive Sentry. Tudo isso mantido nas nuvens. Bem, tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi detectado pelo RIPs. Risco de vírus ou comportamento de vírus. Apenas 20% dos usuários, 5 usuários, aprovaram este arquivo. Vamos negar e terminar esta operação. Comportamento suspeito. Esse arquivo está tentando alterar o FROCEDLL, um arquivo DLL do Windows. Vamos negar e terminar. Mais uma lista de comportamento de vírus. Vamos negar e terminar. Vamos lá. E aí E aí Este é um alerta de comportamento suspeito Vamos observar os detalhes Este arquivo está tentando alterar configurações no Internet Explorer Negar e terminar Este arquivo é um falso antivírus Ele alerta um comportamento de risco De um programa que quer Se colocar na inicialização do Windows Vamos negar e terminar E aí E aí E aí Esse link está fora do ar E aí 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 Bem, vou agora fazer um escaneamento completo do computador e retorno ao final deste processo com os resultados. Que estranho! Não deveria tê-lo completado. Vou reinicializar o computador e já retorno para uma nova tentativa de escaneamento. Reinicializei o computador e novamente tentei iniciar um escaneamento completo com Drive Sentry mas não foi possível. De alguma forma, ele não está conseguindo acessar a sua base de dados. Provavelmente, essa base de dados foi corrompida por um dos arquivos nocivos. Bem, vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner e logo depois já retorno com os resultados do Malwarebyte. Ao final da verificação do Malwarebyte, foram encontrados oito objetos infectados. Spyware Passwords e RootKit Agent Vamos remover os objetos. Como não existem itens presentes na memória não precisamos reinicializar o computador vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o SuperAnti Spyware e já retorno com os resultados também do Norton Power Eraser. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do Drive Sentry Este software faz uso de uma tecnologia moderna a tecnologia das nuvens mas ainda precisa melhorar o seu HIPS para detectar com mais eficiência as ameaças mais recentes da internet. É um software gratuito e detectou várias ameaças porém ele pode melhorar. Bem, era isto por hoje deixe seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog www.seumicroseguro.com Meu Twitter é VictorH2007 Até a próxima!